Vamos voltar ao vivo, a Baixada Fluminense em Duque de Caxias, a presidenta Dilma conversa agora com os jornalistas. A melhor possível, eu tenho certeza que o vice-presidente Temer tem todas as condições. Primeiro, tem a autoridade de ser vice-presidente. Segundo, tem a experiência da vida dele, inclusive como presidente da Câmara Federal em oportunidades muito recentes. E, de outro lado, tem uma imensa capacidade para o diálogo, para construir consenso, para construir toda a relação que é necessária construir com uma coalizão da envergadura da nossa. O que você tem sobre a lei de terceirização, como é que a senhora viu a aprovação da lei? Olha, ela está em processo de aprovação. Eu acredito que existe uma questão ligada à terceirização, sim, que tem de ser tratada. Agora, a posição do governo é no sentido de que a terceirização não pode comprometer direitos dos trabalhadores. Nós não podemos desorganizar o mundo do trabalho e temos de garantir que as empresas que sejam contratadas, elas assegurem o pagamento de salários, de contribuições previdenciárias e, ao mesmo tempo, também, que elas paguem seus impostos. Nesse sentido, nós olhamos com muito interesse como vai se desdobrar a votação daqui para frente, principalmente no sentido da responsabilização solidária daquelas empresas que forem contratadas. Agora, tem de se ver como é que se dará o processo negocial no Congresso. O prefeito tinha antes que o governo estava presencial e o presidente fazia autonomia para fazer a operação social, que era o que faltava ao governo da região da... Olha, o vice-presidente, assim como qualquer outra pessoa que integra o governo, ele leva em consideração o fato de que a nossa base é integrada por diversos partidos. Então, dado que nossos compromissos são comuns e ele os conhece todos, até porque ele participou da elaboração desses compromissos, a autonomia dele está dada pelo fato de que ele integra o governo, ele é do coração do governo, ele não é uma pessoa estranha ao governo. E ele vive o dia a dia do governo. Agora, eu agradeço você, gente. Muito obrigado. Essa foi a entrevista coletiva concedida pela presidenta Dilma após a cerimônia de entrega de 500 residências pelo programa Minha Casa Minha Vida, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. As unidades fazem parte do residencial Volterra e vão beneficiar famílias que viviam em área de risco ali na região. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente. NBR e a TV do Governo Federal.